Aqui da Drogal, a Drogal inaugura sábado mais uma loja da Drogal, mais uma farmácia da Drogal Inauguração da nova loja no Secap Taquarau Gente, sábado agora, estaremos lá tomando café na nova loja da Drogal Ali no Secap, alô moradores do Secap, alô estudantes da Unimap Alô pessoal que mora ali no Taquarau, nova Drogal, pertinho de você Eu vou destacar aqui, são mais de 145 filiais espalhadas em todo o interior de São Paulo Na Drogal você encontra o melhor atendimento, uma completa linha de dermocosméticos, produtos de dinheiro e beleza E medicamentos com desconto de até 83% Então, vamos todo mundo para a inauguração da Drogal, gente? É neste sábado, dia 1º de setembro, nova Drogal no Secap Taquarau Na rua Jacarezinho 420, em frente à rotatória Vamos lá pessoal? Vamos lá participar, tomar um café e aproveitar os super descontos? Ó, nova Drogal no Taquarau, ok? Aproveite, lá no Taquarau a nova Drogal, Secap Taquarau Drogal, mais informações, você liga para Drogal, viu? Pode ligar para Drogal, 3401-3000 Drogal, cuidando de você e da sua família, é Drogal